A agricultura camponesa no Rio Grande do Sul tem sofrido a maior crise ocorrida pela seca durante os últimos meses. Os movimentos que se articulam em torno da via campesina, há muito tempo já, levaram a sua pauta de negociação para a superação dos efeitos dessa crise junto ao governo estadual do Rio Grande do Sul e ao governo federal. Diante do descaso e da não resposta à pauta destes camponeses, decidiram então se mobilizar numa grande jornada de luta a partir desta semana. Acompanhe como foi e o porquê que os camponeses do Rio Grande do Sul fizeram esta mobilização e buscaram dialogar novamente com o governo do Rio Grande do Sul e o governo federal para responder à pauta. Esse ano com a estiagem, a plantação não deu, não deu nada, muitos não conseguiram nem plantar, porque a seca começou em novembro, dezembro e continua agora que deu umas garoas só para os capim mesmo. E nós, os prejuízos nossos foram na agricultura, na área do fumo, da soja, do milho, abóbora, feijão, isso tudo morreu. Os açudes secaram, os bebedores não têm, o gado morreu nos assentamentos por falta de água e de boia. Então a situação para nós é muito cruel nesse momento. A nossa falta é a seca, que nos jundia no último período. Nossos animais não têm água para tomar, não têm comida para comer e as pessoas que moram nesses municípios. O poder público não está dando sustentação para o que falta. As pessoas não têm nem água potável para tomar. Nós estamos exigindo que o governo estadual cumpra com a nossa falta, que já foi colocada várias vezes e não está sendo atendida. Também queremos reivindicar a liberação dos nossos recursos que está no plano camponeses e que já faz muito tempo que está lá e o nosso companhia com recursos. Iniciamos mais um processo da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Essa é uma jornada nacional onde tem uma pauta amarelada nesse governo ilegítimo golpista que não atende às reivindicações dos mais humildes, principalmente da via campesina. E a gente, desde ontem, além da pauta nacional que temos no conjunto da via campesina, também nos seus estados tem alguns gargalos da pauta que é onde há um desinteresse do governo atual aqui do Rio Grande do Sul. Então a gente vem tratando, pega essa questão agravante que ocorre no Rio Grande do Sul, o movimento, o conjunto do nosso movimento e da via campesina aqui no Rio Grande do Sul focou aqui a luta no Rio Grande com relação a dois pontos centrais, que é a questão de um recurso destinado do BNDES para investimentos no assentamento de 25 milhões que nesse governo não foi gastado nenhum centavo para estruturar as cadeias produtivas da agricultura familiar e outro ponto central é com relação a estiagem que atingiu a metade sul do Rio Grande do Sul. E por incrível que pareça, os nossos camponês saíram para a rua, para as rodovias, determinados de sair dessa jornada com questões concretas. Por exemplo, essa questão da alimentação para o gado, né? Nós acabamos de marcar via o nosso deputado Edgar Preto, uma reunião aqui no Palácio e até nesse momento a gente sai com, como se diz o ditado, o camponês na ponta, com o pé em cima do muro, né? Porque não tem ainda uma coisa concreta. Nós dissemos para eles, né? Que nós não vamos mais uma vez levar a mensagem desse governo aqui do Rio Grande do Sul para nossas famílias. Então a gente está retomando para os pontos onde é que nós estamos mobilizados, orientar e explicar o que está ocorrendo. Se for determinado a partir de uma assembleia que nós voltamos para nossas bases, beleza. Senão nós vamos continuar, sem dúvida nenhuma, na luta, né? Vejam a resposta que o governo federal e o governo do estado deu à pauta dos agricultores camponeses da via campesina no Rio Grande do Sul. Parece que o governo do Rio Grande do Sul e também o governo federal não se alimentam da agricultura familiar. Devem sim se alimentar e se abastecer de grãos, do soja, da celulose e quem sabe estes dois governos poderão estar sim se alimentando do que o capital financeiro internacional lhes oferece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí